Depois de algumas incertezas e mudanças de data, finalmente chegou o dia do Festival da Canção. E antes das apresentações principais, o público teve a oportunidade de conhecer o grupo de violeiros. O projeto é desenvolvido pelos músicos Gilmar França e Nayana França. Crianças e adolescentes têm a chance de aprender a tocar instrumentos musicais e ter amor pela música caipira. Após os violeiros, começa a 18ª edição do festival. O evento sempre gera muitas expectativas da plateia, que quer se surpreender com novidades e boa música. O primeiro a subir no palco foi um velho conhecido dos andradenses. Diego Moraes, com sua personalidade única e um megafone, sempre consegue muitos aplausos. O cantor de Piracicaba, que já tem títulos no Festival da Canção, neste ano trouxe a canção Demodê, inspirada na dor de amor e sua superação. Por conta de um amor mal resolvido, os meus amigos decidiram escrever uma canção baseada nisso. E aí eu acabei chegando também na canção. E é uma canção dedicada aos desapaixonados. Ela se chama Demodê, que no final diz assim, é bem menos profundo, com tanto amor no mundo, para que chorar por um? Então é uma música, na verdade, de salvação, não é de fossa. É uma música de salvação da fossa. Ao todo, a noite reuniu 10 apresentações. De acordo com os organizadores, além dos três andradenses, o palco recebeu muitos músicos de cidades mais próximas. O início do Festival na quinta-feira é uma experiência que tem dado certo. Cada ano de Festival é um aprendizado. Por que começar o Festival na quinta-feira? O que acontece? O domingo é um dia muito difícil para se realizar uma final. Você imagina uma pessoa que mora a 500, 700 quilômetros de Andradas, termina o Festival de madrugada no domingo, ele tem que perder dia de trabalho, enfrentar uma jornada de volta, às vezes volta chateado, às vezes não pegou nenhuma premiação. Quando a pessoa volta premiada, ainda volta mais feliz. Agora, é importante ter um eliminatório na quinta e outro na sexta e fazer a final no sábado, porque você fica um domingo livre, né? Para você comentar, encontrar com os amigos, confraternizar, né? A jovem Aline Rissuto é de Guarulhos e estreante no Festival da Canção. A paixão pela música vem de família. Trouxe para Andradas uma música de autoria própria, denominada Quadro, que também é parte do seu CD. E é uma música que eu gosto bastante, eu tenho um vídeo dela no YouTube, e é isso. Ela é composição minha, arranjo meu, eu vou tocar e cantar hoje. A gente geralmente, bom, eu geralmente componho, me inspiro quando eu estou em momentos mais sensíveis. Eu acho que eu estava bem sensível nesse dia, nessa fase da vida, e aí saiu essa música e eu estou aqui com ela hoje nesse festival. Neste ano, a mesa do júri foi formada por conceituados músicos de Andradas, valorizando ainda mais os talentos de nossa terra. A avaliação é feita com base nos quesitos letra, música e interpretação. Se classificam para a final, aqueles que conseguirem as maiores notas. Sim, sim, esse festival, iniciativa do Gilmar e do Davi, né? São pessoas que foram muito importantes para a cultura aqui, tanto por trabalharem com cultura, por serem trabalhadores da cultura, mas por terem acreditado nesse festival e na música popular. esses trabalhos de resgate até de uma música, não digo folclórica, mas uma música tradicional brasileira, da MPB e da cultura dos festivais, da década de 60 e 70, que foi muito forte. É muito importante para que não morra mesmo, né? Esses músicos estão trabalhando com suas canções, tendo seus trabalhos divulgados em vários lugares. e é importante para que eles se apresentem e também para que a música não morra mesmo, para que essa cultura não morra. Davi França, que é um dos idealizadores do festival, ficou muito satisfeito com a primeira noite de apresentações, que coincidentemente aconteceu no dia do seu aniversário. Foi um presente especial. Para mim, realmente, é um prêmio, é um presente. E nós também, da mesma forma, estamos contribuindo com a sociedade andradense, dando um presente também a ela, mostrando aqui um desfile de grandes músicos independentes, mostrando seu trabalho, cada um com sua arte. O Festival da Canção, que é consagrado como um dos três festivais mais importantes de Minas Gerais, recebeu 123 inscrições, vindas de todas as regiões do país. Se tornou uma vitrine para a música brasileira, valorizando compositores e intérpretes, além de possibilitar a revelação de vários talentos. O público fiel aprecia os músicos e convida outras pessoas a também prestigiarem o evento. É, por causa de eu gostar de música e gostar também do trabalho que o Davi e o Gilmar sempre fizeram, de estar promovendo a cultura aqui em Andradas e em toda a região. A gente sabe que vêm pessoas de todos os cantos do Brasil, então é um evento muito gostoso de a gente estar prestigiando para toda a família, para todo mundo. É, é um evento muito confortável, o pessoal estar participando, é muito divertido, a gente conhece música nova, a gente conhece pessoas novas, então queria estar convidando o pessoal todo para estar aqui acompanhando, prestigiando e curtindo. E aí